E aí, tudo bem? Meu nome é André. Hoje a gente vai estar discutindo a questão número 7, da variante número 1, do Revalida de 2016. Um homem com 70 anos de idade, hipertenso, foi atendido em uma unidade de emergência com quadro de bestigoma em infecção urinária, quando foi feita a passagem de sonda vesical de demora e iniciada antibiótico-terapia. Após remissão completa do quadro infeccioso, o paciente foi internado no serviço de urologia de um hospital universitário para realização de ressecção transuretal de próstata. Ao ser submetido à avaliação pré-anestética, informa na anamnese ser portador de marca-passo cardíaco, mas não sabe identificar o modelo nem possui o cartão de identificação de usuário de marca-passo. O paciente informa ainda fazer uso regular de ácido acético-salicílico, 100mg por dia. Com base nessas informações, qual deve ser a conduta subsequente da equipe médica, assistente, anestesista e cirurgião, tendo em vista a realização de uma cirurgia segura? Opção A. Dar alta hospitalar e reprogramar a cirurgia para depois da avaliação cardiológica ambulatorial. B. Marcar cirurgia para o dia seguinte, desde que haja suporte do cardiologista no transoperatório. B. Manter o paciente internado e suspender a cirurgia até que haja avaliação e liberação pela equipe da cardiologia. B. E a última, marcar a cirurgia para o dia seguinte, administrar vitamina K. B. E, se necessário, transfundir plasma fresco congelado no transoperatório. B. Bom, essa é uma questão difícil e eu vou estar tentando explicar para vocês o porquê eu acho essa questão difícil. O caso clínico é simplesmente para nos dar a ideia que esse paciente possui um marcapasso desconhecido, e nem mesmo se ele possui ou não esse marcapasso. Ele vai ter que ser examinado para a gente ter o perfil desse marcapasso para poder estar planejando a cirurgia, tanto na conduta do anestesista quanto do cirurgião. Algumas questões sobre o marcapasso têm que ser respondidas antes da cirurgia. Onde está localizado o marcapasso, por exemplo, se é de uma ou duas câmaras, se trabalha sob demanda ou não trabalha sob demanda, tudo isso é importante para a gente estar planejando a cirurgia. Na questão do ácido acético salicílico, ele é simples. Certas coisas são recomendadas. Uma, no caso da cirurgia de recepção transuretral de próstata, é recomendado você parar o ácido acético salicílico. E você vai estar fazendo isso como? Parando de 5 a 7 dias antes da cirurgia. Ok? Qualquer cirurgia neurológica, também você tem a recomendação para estar parando o ácido acético salicílico. E caso esse paciente esteja recebendo mais de 100mg dia de ácido acético salicílico, você está reduzindo essa dose para 100 e continuar o uso da aspirina. Ok? Na questão D, marcar a cirurgia para o dia seguinte, administrar vitamina K, se necessário, transfundir plasma fresco congelado no transoperatório. Aqui não está nos dando informação nenhuma sobre a origem e o que é esse marcapasso desse paciente. Então, a D cai fora. C, manter o paciente internado e suspender a cirurgia até que haja avaliação e liberação pela equipe da cardiologia. Bom, eu consigo concordar com essa questão. Essa alternativa, perdão. Marcar a cirurgia para o dia seguinte, desde que haja suporte do cardiologista no transoperatório. Durante a cirurgia, você não vai conseguir informações para fazer o planejamento da cirurgia. Isso é irreal, isso não existe. Então, cai fora também. Na A, dar auto-hospitalar e reprogramar a cirurgia para depois da avaliação cardiológica ambulatorial. A questão correta aqui é A. E é aqui que cai a dificuldade dessa questão. Essa questão é para avaliar o seu conhecimento sobre o SUS. A prova inteira do Revalida é para avaliar o quanto capaz você é de trabalhar dentro do Sistema Único de Saúde do Brasil. Se na questão não está deixando claro que é um caso de uma cirurgia particular, se não está especificando, você vai tratar todos os casos como se fossem de tratamentos dentro do sistema e do regime do SUS. Dentro das diretrizes do Ministério da Saúde do Brasil e com os protocolos que lá estão. Então, dentro da realidade do Brasil, não se pode perder tempo com paciente dentro de um hospital que não é uma questão de vida ou morte, se não é de emergência. Porque essa é a realidade que o Brasil vive na área da saúde. Essa aqui se trata de uma cirurgia programada. Então, tudo que pode ser feito fora do hospital, deixando um leito vago para alguém que realmente precisa, que é uma emergência, vai ser tomada essa decisão. Por isso, de estar fazendo toda a parte de interpretação do marca-passo do paciente no regime ambulatorial e não intra-hospitalar. Essa é a grande sacada dessa questão. Mas aproveitem para vocês tirarem uma coisa a mais, começarem a entender a personalidade, se a gente pode chamar assim, da prova do Revalida. Isso vai ajudar muito vocês. Eu vou estar postando aqui embaixo as diretrizes do pré-operatório. Tudo o que você tem que fazer, como você faz a anamnese e as recomendações. Ela é muito importante tanto para a prova quanto para a vida de vocês. Então, por favor, fiquem à vontade. Se vocês gostarem do vídeo, por favor, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Porque isso é muito importante, nos motiva e vocês ficam sempre atualizados. A gente vai fazer muita coisa ainda nesse canal. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Obrigado. Obrigado.